Essa primeira, o primeiro passo dessa experiência é difícil. Muitos de nós teremos que dar muita cabeçada ainda, até chegarmos a essa certeza. A vida não perdoa. Na vida só existe uma lei, ou você aprende, ou você aprende. Quantas vezes você vai ter que dar cabeçada até aprender, isso tanto faz. Se você hoje cansou de dar cabeçada. Se você se conscientizou nesse encontro, que já sofreu demais. Que não aguenta mais viver dominado por esse vício, por esse pecado. Se você já desacuchou de sofrer. Mas de sofrer para valer a consequência. E sem achar culpados ou desculpas. É você. Enquanto eu estou ainda tentando justificar porque eu estou doente. Tentando justificar porque isso não dá certo. Ainda não tenho a vontade de ver Jesus. Vou ficar ainda nas desculpas.